Minha Goiânia querida, cidade plantada no meio da luz Minha cidade do mundo, as lutas e lendas que o povo conduz Nos teus jardins espalhados, sem tempo marcado, plantei meu amor Amor que crescendo com todo cuidado, hoje tem frutos que guardo, que guardo feliz Minha Goiânia querida, teu sol no poente permite sonhar Aqui a lua é mais cheia, clareia, clareia, do sol invejar E nessas noites de graça, Goiânia, minha praça, não deixa eu errar Se eu fosse voltar ao começo, Goiânia, ah, eu voltava aqui mesmo Pro mesmo lugar Minha Goiânia querida, cidade plantada no meio da luz Minha Goiânia querida, teu sol no poente permite sonhar Minha Goiânia querida, minha Goiânia querida Minha Goiânia querida, minha Goiânia querida, quem não deixa eu errar Obrigado.